É o momento, o Bolsonaro ainda não está preso, pelo contrário, o Bolsonaro está dando entrada nesse exato momento, ou daqui a algum tempinho, deve estar chegando lá, no hospital Seis Estrelas, um hospital que parece um resort de luxo, que é o hospital onde ele fará três cirurgias, cirurgias que eu falei aqui ontem, ele diz que são urgentes, que não dá pra adiar essa cirurgia e que são resultado do atentado que ele recebeu ali, que ele sofreu em 2018, coitado do Bolsonaro, eu falei aqui ontem, não, uma cirurgia no nariz, não lembro do Bolsonaro ter sido atacado no nariz, a não ser o nariz dele que deveria crescer muito, não vi nada aí com o nariz dele, a outra cirurgia é uma hérnia no intestino, que aí especialistas dizem que não tem nada a ver com quem levou um ali, com quem sofreu um atentado, levou uma facada e outros especialistas dizem, pô, mas peraí, o Bolsonaro já tratou uma hérnia no intestino no ano passado, no começo do ano, de novo, estranho, muito, 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 muito estranho. A terceira cirurgia é uma cirurgia que especialistas dizem, olha, pode ser uma microcirurgia feita por robôs, um robô que faz essa cirurgia sem precisar abrir o paciente, então não é uma coisa assim que o cara tem que ficar internado há muito tempo, que é estado grave, ou esse drama aí que estão fazendo tudo, não. Então, você vê que a ida dele ao hospital é por puro medo. Aí muita gente diz, olha, Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento ainda hoje, no hospital ou não, podem dar ordem de prisão dele, voz de prisão pra ele, ele fica no hospital lá, quando sair da internação vai direto pra jaula. Será? Não sabemos. Mas o que tá apavorando aí o entorno do Bolsonaro é o seguinte, muitos acreditam que o Bolsonaro sendo preso, a Michele Bolsonaro vai assumir ali o comando do fascismo no Brasil. Então que a Michele Bolsonaro vai ser a grande líder fascista no Brasil. Porém, o entorno do Bolsonaro recebeu aí com muito apavor, ou seja, com muito pavor, a notícia de que o tenente coronel Cid delatou o Michele Bolsonaro. Então a coisa ficou ruim pra Michele Bolsonaro. Eu falei aqui, eu vou primeiro falar da possibilidade de que o Cid tenha delatado a Michele Bolsonaro. E eu até citei alguns motivos que pra mim eram bem óbvios, e eu vi que aí pra imprensa não eram. Eu falei, pô, como é que não é óbvio isso pra todo mundo? O coronel Cid aí de mensagens que vazaram, tá bom? Não sou eu, Thiago, falando, ah, achi, mensagens que vazaram. O coronel Cid operava ali pra Michele Bolsonaro um esquema de roubo de dinheiro público. A Michele Bolsonaro comandava um esquema de roubo de dinheiro do cartão corporativo da presidência da república. Então o dinheiro público, dinheiro do meu imposto, sem imposto, dinheiro que a gente paga de impostos, que deveria ser pra melhorar a vida dos brasileiros, era utilizado pra pagar as despesas da Michele e de toda a aparentada dela. Michele muito generosa com a aparentada dela. Então, irmão da Michele tinha plano de saúde, ficava doentinho. Irmão da Michele não vai pro SUS porque tinha um general vagabundo que tava sucateando o SUS. Então o irmãozinho da Michele, irmão, irmão, irmãozinho, não sei nem a idade dele, o irmão da Michele Bolsonaro, ele pagava o plano de saúde dele pra ir em hospital particular da melhor qualidade? Com dinheiro público. É, tinha a parentada aí da Michele, parente da Michele que estudava não passar em universidade pública? Pô, não tem problema. Paga a universidade particular. Tem dinheiro? Não tem? Pô, não tem problema. Pago com dinheiro público. Nós pagávamos a faculdade particular da aparentada aí da Michele. Pagávamos aí contas, um monte de coisa, tudo pago com dinheiro público. Não só dela, mas os parentes dela. Também pagávamos aí as contas da amiga da Michele que emprestava o cartão pra ela. É uma coisa muito estranha quando você vê em qualquer investigação, é a pessoa falar assim, nossa, não, é que eu usava o cartão de crédito da minha amiga. Pra viagem internacional, é sério, você pagava passagem de primeira classe com cartão de crédito da sua amiga. Tá bom. E aí ela pagava a fatura do cartão de crédito da amiga com dinheiro público. Enfim, esse esquema todo mundo ficou sabendo. O que acontece é o seguinte, o que vazou nas mensagens ali na época é que o tenente Coronel Cid estava extremamente incomodado com aquele esquema. Ele não gostava daquele esquema e que ele reclamou pra outros militares ali da ajudança de ordens do Bolsonaro e pra assessoras diretas da Michele, que isso não era trabalho dele. O trabalho dele era cometer crimes para o Bolsonaro, não para a Michele Bolsonaro. Se a Michele Bolsonaro estava querendo cometer crimes, ela que usasse só as assessoras dela, não as do Bolsonaro, porque, pô, já tinha crime suficiente ali que eles estavam ali ocupados pra cometerem. O Cid tentou avisar a Michele Bolsonaro que ela estava cometendo crime, mas a pessoa que quer roubar dinheiro público, ela não quer saber. A Michele, no caso, ela deu ali a orientação, ó, então para de pagar com cartão, saca o dinheiro e paga tudo com dinheiro em espécie. Cid ficou frustrado que a Michele não entendeu o que ele quis dizer, que aquilo era crime. Não, Cid, ela entendeu sim, viu? Agora eu posso falar Cid diretamente, que o Cid não está mais na prisão, talvez ele até assista, né? Então, Cid, a Michele entendeu sim, é que a pessoa quer roubar na sanha, né? Pois bem, o que acontece é o seguinte, acontece que agora, pares aí do Bolsonaro foram avisados, ó, parece que a Michele entrou na delação. Eu falei, era óbvio, o Cid não gostava da Michele. Se ele vai delatar alguém, pô, ele vai ter que delatar o patrão? Óbvio, não tem como o ajudante de ordens do presidente da república vai delatar alguém. A delação não é de pessoas que na hierarquia da quadrilha, imagina uma quadrilha, tem os executores do crime, milhares de bolsominions, tem o pessoal que está acima, 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 até chegar nos financiadores, que são poucos, e ali a cúpula, então é uma pirâmide, imagina. Quem está no topo dessa pirâmide, que é a quadrilha, tem que delatar, não pode delatar quem está abaixo. A delação é só para quem está acima. Quem está acima do ajudante de ordens do presidente da república? O presidente da república. Então a delação do Cid tem que ir contra o Bolsonaro, Porém, também pode ir para a esposa do presidente da república, que já se sabe, estava cometendo aí crimes. Não se sabe, um, dois, três, dez, mas crimes estavam sendo cometidos. Então, tudo indica que o tenente coronel Cid, agora fontes aí diferentes vão falando na imprensa, que ele realmente abriu o bico sobre Michele Bolsonaro e sobre os esquemas de roubo de dinheiro público da Michele Bolsonaro. Isso apavorou a cúpula do PL. A cúpula do PL já está trabalhando com a hipótese do Bolsonaro ser preso hoje mesmo. A cúpula do PL, do partido do Bolsonaro, está trabalhando já há duas semanas com a hipótese do Bolsonaro ser preso a qualquer momento. Então, ali no marketing do PL e tudo mais, se o Bolsonaro for preso agora, se o Bolsonaro tivesse sido preso ontem, anteontem, duas semanas atrás, esse pessoal já estava preparado para emitir as notas que eles vão emitir, para fazer lá o marketing que eles vão fazer depois da prisão do Bolsonaro. Eles já têm isso tudo. Ou seja, está num nível em que o próprio partido de Jair Bolsonaro já tem o plano para depois da prisão. Eu lembrei até, para quem não sabe, por exemplo, quando vai alguma pessoa muito famosa falece, você deve ver que na imprensa já imediatamente aparece em matéria sobre a pessoa que faleceu, falando nasceu quando, a trajetória da vida. Um exemplo, quando morreu o Pelé, faleceu o Pelé, imediatamente a Globo já entrou com matéria, já tinha matéria para o Globo Esporte, para o Jornal Hoje, para o Jornal Nacional, para o Esporte Espetacular do Domingo, para o Fantástico, já tinha muita matéria. Por quê? Muita gente não sabe, mas a imprensa faz essas matérias anos antes. Eles já vão anos antes separando ali os vídeos para quando alguém morrer, se for de repente, já tem ali a matéria pronta. Só falta um detalhe ou outro, mas já está tudo pronto. O mesmo quando a Rainha Elizabeth faleceu e tal. No caso do Bolsonaro, o defunto ainda está vivo, quer dizer, ainda está solto. Infelizmente, até o momento ainda está solto. Mas, o que o Pelé fez foi exatamente isso. Já tem todo o preparo para quando ele for preso, já está tudo preparado, viu? Esse é o nível de desespero desse pessoal. Aí, quando eles são avisados... O preparo todo é jogar o marketing em cima da Michelle, para que a Michelle se torne imediatamente... É isso que eles querem ver, que seja imediatamente. Bolsonaro é preso no mesmo dia e no máximo intervalo de uma semana, vão promover a Michelle com tudo, nas redes sociais, com os parlamentares bolsonaristas, para que ela seja a porta-voz do bolsonarismo. Ela. Só que o plano não dá certo se a Michelle também for presa, né? Esqueceram desse detalhe, pô. E se a Michelle também for presa? O problema do bolsonarismo é o seguinte. O um é mais bandido que o outro. Então, você não pode... Nossa, vamos contar com a Michelle. Pô, então vamos fazer um plano C aí, ó. Plano B, a Michelle. Fazer um plano C. Plano C é o, sei lá, Flávio Bolsonaro. Não sei se o plano C vai dar certo ou não. Pô, vamos para um plano D, caso o Flávio seja preso também em algum momento. Pô, vamos para o Eduardo Bolsonaro. Vou te... Eu conto ou você conta? Vamos para o plano E. É o Carlos Bolsonaro, pô. Plano F, o Renan... Ó, vamos ter que esperar a Laura lá, a Laurinha, a fraquejada. Vamos ter que esperar a fraquejada Bolsonaro fazer 18 anos para ela poder concorrer... Não, 16 já pode concorrer. 16 anos para ela concorrer a alguma coisa. Alguns cargos são depois. Mas tá, 16 já pode concorrer a alguma coisa. Porque, pô, pelo visto, tá feia a coisa aí, viu? Ligaram a fritura agora em fogo alto. Então, veremos. Eu peço aí primeiro a sua inscrição no canal, porque a gente vai comemorar muito aqui juntos, viu? Falou!